Olá, internautas que nos acompanham neste Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal e Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Lembrando que o nosso Programa de Aperfeiçoamento tem por objetivo geral capacitar os servidores para a aplicação de um novo modelo de avaliação de desempenho no Estado de São Paulo. Eu quero lembrar que nós estamos fazendo essa transmissão através dos seguintes links e também por Hoje nós estamos trazendo o professor José Luiz Bichuete, que falará sobre o tema o papel do RH na gestão de pessoas. O professor Bichuete é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, é mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Hartford, nos Estados Unidos, e titulado pelo Programa Owners Presidentes Management da Harvard Business School americana. Ele foi consultor e sócio da Buzalem e da ValuePoint Consultoria de Gestão Empresarial e da Transsearch Consultoria de Recursos Humanos. Ele é autor do livro Gestão de Pessoas Não É Com RH. Então vocês veem que até pelo título do livro a palestra promete para quebrar paradigmas. Então vamos trazer agora o professor e vamos aproveitar essa palestra. Novamente bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E deixa eu dizer para vocês de quem é a culpa de eu estar aqui hoje. É o Tiago aqui. Todo mundo conhece o Tiago? Tiago e eu fomos colegas em um grupo de trabalho na Associação Brasileira de Recursos Humanos. E quando eu cheguei lá, que o pessoal soube que eu tinha escrito esse livro, aí ele veio falar comigo e falou, puxa, eu tenho o seu livro, eu comprei o seu livro. Eu falei, puxa, descobri quem comprou o livro. E aí ele se entusiasmou e depois ele me fez, através do Tiago, eu recebi o convite para estar aqui com vocês. Deixa eu falar talvez o porquê que eu escrevi esse livro. Ao longo da minha carreira, eu aprendi uma coisa. A gente só tem sucesso quando a gente trata gente como gente. Qualquer executivo, seja ele no setor privado, seja no setor público, sobe e tem sucesso através de pessoas. Motivando pessoas e tratando... E tratando pessoas com respeito e motivando-as. E isso eu apliquei ao longo da minha vida profissional, desde os primórdios, quando eu trabalhei na Busallen, foi minha primeira experiência depois do mestrado. E essa foi uma experiência maravilhosa em termos de aprender conceitos de gestão. Mas, na prática, realmente, eu comecei a aplicar isso quando eu assumi a direção geral do Grupo Sodexo no Brasil. Uma empresa que era ainda pequena, mercado brasileiro, com 150 funcionários, faturando 3 milhões de reais por ano. E, em 3 anos, tinha mil funcionários, faturando 40 milhões de reais por ano. E foi com essa gente da Sodexo, um pessoal muito simples, pessoal que trabalha, muitos deles ainda, nos níveis de necessidades primárias, e que eu aprendi como é que a gente trata a gente como gente. Na verdade, isso eu tinha aprendido com os meus pais, já no berço. E aos meus pais eu dedico uma parte do meu livro, porque foi com eles que eu aprendi realmente a tratar a gente como gente. Mas, como executivo, essa primeira experiência minha na Sodexo foi uma experiência fantástica, em termos de realmente colocar a mão na massa e saber o que é fazer as pessoas se engajarem e se motivarem para o trabalho. Aquela gente simples que olhava para cima e falava puxa, eu talvez não consiga subir na carreira. E como é que você motiva essas pessoas? E na minha última posição executiva de peso, que eu fui vice-presidente por Grupo Compass na América Latina. O Grupo Compass é que detém o controle da GR no Brasil. Anos depois eu voltei para o setor de alimentação. E aí uma experiência com maior envergadura, onde quando eu comecei no Grupo Compass na América Latina, nós tínhamos, em 2002, 30 mil funcionários. Em 2008 nós tínhamos 45 mil funcionários. Então, aqui novamente eu vim aplicar muito da minha experiência, o que também eu apliquei ao longo da minha carreira em outras posições que eu exerci. E quando eu comecei a pensar sobre a ideia do livro, comecei a escrever um artigo. O artigo cresceu e virou um livro, e depois ele virou um artigo novamente, que saiu na Harvard Business Review, de fevereiro do ano passado. E nesse livro eu coloco realmente as minhas ideias, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, através da experiência que eu pude aplicar, e aquilo que eu vi outras pessoas aplicando, porque essa é outra coisa que eu sempre fiz na minha vida. Buscar exemplos, ver o que outras pessoas tiveram como sucesso, por que elas obtiveram sucesso, e o que eu poderia replicar desse sucesso que essas pessoas tiveram. E aí surgiu então esse livro, Gestão de Pessoas não é com RH. Alguém contesta isso aqui? Não? Nós vamos ver por que gestão de pessoas não é com RH. Hoje nós vamos ver aqui alguns modelos adotados por organizações de alto desempenho na gestão de pessoas. Isso se aplica tanto ao setor público como ao setor privado. Nós vamos ver a importância das pessoas para a vida organizacional. Vamos falar um pouco de desafios no setor público. O setor público foi um setor, eu nunca trabalhei diretamente no setor público, mas prestei muita consultoria para o setor público ao longo da minha vida, empresas estatais, administração direta, federais, estaduais. A experiência mais rica que eu tive nesse sentido foi quando eu fui diretor-geral da Arthur Delito no Brasil. Arthur Delito é outra empresa de consultoria americana de porte. E nós fomos contratados para fazer uma reestruturação de todos os processos dos gabinetes que cercam a presidência da República. Gabinete da Casa Civil, Casa Militar, Comunicação. E aí trabalhamos durante dois anos diretamente subordinados ao secretário-geral da Casa Civil, iniciando com o Clóvis Carvalho e depois com o Pedro Parente. Mas no fundo, nosso cliente era Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar de algumas reuniões onde a gente apresentava resultados de trabalhos a eles. E aí, realmente, você, nessa vivência com as organizações públicas, a gente aprende muito também do que são as características do setor público, porque muita coisa daquilo que a gente faz no setor privado, às vezes a gente não consegue replicar no setor público. E vocês têm um desafio muito grande, como nós vamos ver aqui, porque eu acredito que vocês tenham a vontade de fazer as coisas e muitas vezes se sentem um pouco atados ou sem muita liberdade para fazer. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses desafios no setor público. E o que eu falo de desafios no setor público aqui não é por ouvir dizer, é por ter vivenciado isso do outro lado da mesa, intensamente. Falar do papel do líder, o papel do RH, um pouco sobre as diferentes gerações, vocês, que a gente convive com elas no dia a dia, no nosso trabalho. A cadeia de valor da gestão de gente, desenvolvimento de pessoas, fatores motivacionais e de engajamento. Gestão por competências. E vamos falar um pouco a diferença entre líder versus chefe. Obrigado por mudar o slide. Falando um pouco das pessoas para a vida organizacional. Eu escutei duas frases, em épocas diferentes da minha vida, que me marcaram muito. A primeira foi de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie não tem nada a ver com aquele outro Carnegie que faz esses livros de motivação, não. Ele foi o rei do aço, o homem que criou a indústria do aço nos Estados Unidos. E que, num evento onde ele foi agraciado como homem do ano, ele disse, Retirem de mim minha gente e deixem minhas fábricas e logo ervas daninhas nascerão por todos os lados. Retirem de mim minhas fábricas e deixem minha gente e logo nós teremos mais e melhores fábricas. Toda vez que eu vejo isso, quase me arrepio, porque isso é a essência do valor que as pessoas têm para as organizações. E, anos depois, Jack Welch, que acredito que muitos de vocês saibam, foi eleito o executivo do século ano passado, o homem que mudou a história da General Electric, e não só a história da General Electric, mas ele inovou em termos de planejamento estratégico, ele inovou em termos de gestão de pessoas, ele inovou em termos de análise de negócios. E ele disse, uma vez que as pessoas são o fator mais relevante para a organização, o que poderia ser mais importante? Então, são duas frases, em épocas distintas, que marcam a importância que as pessoas têm nas organizações. E tem um pouquinho também, isso é um quadro que eu vi em um livro do professor Hidalberto Chiavenato, que alguns de vocês, acredito, já tenham estudado em livro dele. Aliás, é interessante, eu nunca conheci o professor Chiavenato, e depois que eu deixei a Sodexo, nos anos 80, ele publicou um livro, em 85, 86, onde, nesse livro, menciona o que nós fizemos em termos de gestão de pessoas na Sodexo. E eu vi esse livro por acaso depois. E eu tenho o livro até hoje, e tenho muito orgulho de mencionar isso, porque eu tenho muito respeito por ele e pelas obras dele, apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente. O que a gente via? A diferença entre século XX e século XXI. No século XX, as empresas ou as pessoas buscavam estabilidade. Era muito importante a estabilidade. Hoje, as pessoas buscam uma melhoria contínua. E isso é muito típico da geração Y, que nós vamos falar dela daqui a pouco. O comando vinha de cima para baixo. Ou seja, eu falo, você obedece. Hoje, a gente busca dar muito mais poder de decisão às pessoas e melhorar os aspectos de liderança que as pessoas têm para poder eles gerirem suas próprias equipes. Nós vivíamos com regras e hierarquia, e hoje nós somos muito movidos à visão e valores. Regras e hierarquia continuam sendo importantes. Mas a gente vive muito em termos das visões e dos valores. E isso, valores principalmente, é o que motiva muito mais as pessoas nas organizações. Muito racional. As decisões eram muito racionais. Muito cartesianas. E hoje a gente busca muito a criatividade e a intuição. E a gente procura fazer com que as pessoas que trabalham com a gente tragam sempre ideias novas e usem a intuição. Nós tínhamos a necessidade de certeza. Nós buscávamos as coisas que a gente tinha certeza que podia dar certo e tínhamos medo de errar. Hoje, a gente tem muita tolerância à ambiguidade. Eu mesmo, como executivo, várias vezes, eu estimulava meus executivos, as pessoas que trabalhavam comigo, para tomar decisões. E muitas vezes eu via elas tomando decisões erradas, suportava as decisões erradas. Desde que elas não fossem desastrosas. Para que as pessoas aprendessem e não tivessem medo de tomar decisões. Aversão ao risco. E aqui, sendo proativo e empreendedor. Quando você tem medo do risco que pode advir de alguma decisão que você toma, você inibe a sua produtividade e sua capacidade de empreendedorismo. E aqui, empreendedorismo, é muito importante dizer que empreendedorismo não significa simplesmente você sair e abrir sua empresa. Empreendedorismo significa você encarar aquela empresa ou aquela organização na qual você trabalha como se fosse sua. e tomassem as decisões como se a empresa fosse sua. E isso é uma coisa que eu fiz muito ao longo da minha carreira. Me diga uma coisa, você está com esse problema. Se a empresa fosse sua, o que você faria? Muitas vezes a cabeça e o modo de pensar do executivo muda radicalmente quando ele fala se a empresa fosse minha, o que eu faria? Orientado para o processo e orientado para resultados. Foco na organização inteira, foco no ambiente competitivo. E, sim, as pessoas são um fator de sucesso em qualquer tipo de organização. Pública, privada, de qualquer natureza, de qualquer origem, elas com qualquer geração, com qualificações diferenciadas, com diferentes níveis culturais e sociais, com diferentes graus de talento que elas possam ter. Muitas vezes a gente fala, né? Como é que você define talento? A talento é a pessoa que... O gênio, né? É a pessoa que amanhã poderá ser, talvez no setor público, que poderá ser um secretário de Estado ou poderá ser um governador. Para mim, talento é outra coisa. talento é a pessoa que faz diferença naquilo que é a área de responsabilidade dela. Se você tem uma universidade que tem um departamento de física nuclear, um professor de física nuclear, e que faz a diferença, que amanhã pode ganhar um prêmio Nobel, ele é um talento naquilo que ele faz. Mas se você tem uma empresa de mudança, vamos dizer, aquele carregador de piano, aquele rapaz troncudinho, forte, que consegue transportar um piano de um lugar para o outro, sem desafinar esse piano, ele é um talento. Ele é único naquilo que ele faz. E quando ele faz isso, a pessoa a quem ele serviu vai falar bem dessa empresa, dessa organização, sempre. Então, talento, guardem isso, talento é a pessoa que faz diferença naquilo em que ela se engaja para fazer. Aqui é interessante, um dos motivos pelos quais eu resolvi escrever o livro, e na ocasião eu estava trabalhando na Transert, que é uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, eu morei no México de 2006 a 2008, quando eu voltei para cá, entre decidir o que fazer, me convenceram que eu tinha cacoete para a Headhunter, e eu fui trabalhar na Transert, que eu tinha vários amigos lá. Fiquei lá há pouco tempo, porque realmente a atividade não tinha muita adrenalina para o meu gosto, não. Mas aprendi muito enquanto eu estava lá, porque aí eu tive um contato muito maior com profissionais de recursos humanos, participei de vários eventos de recursos humanos, e eu ouvia falar sempre isso, nós estamos a pagão de talento, nós temos a pagão de talento. Gente, honestamente, eu não acho que a gente tenha a pagão de talento. Eu acho que a gente tem a pagão de capacidade e competência nas organizações para estruturar bons programas de atração e retenção e motivação de pessoas nas organizações. Porque as empresas que sabem fazer isso, não tem a pagão de talento. tem gente batendo na porta delas para trabalhar. Então, nós não temos a pagão de talento. Nós temos sim, é o que eu falo, falta de competência na gestão das pessoas nas organizações. Assim eu fico mais bonito na foto. Nós fizemos uma pesquisa junto a empresários no IBGC. Eu sou muito ativo no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, coordenação de comissões, eu dou aula nos cursos de formação de conselheiros, vários deles, inclusive, para empresas estatais. Nós fizemos uma pesquisa em eventos, junto aos executivos que participavam dos nossos eventos. E saímos identificando o que eram os principais desafios nas organizações. E os dois principais desafios que saíam nas organizações eram o desenvolvimento de liderança, a atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. Mais uma vez, mostrando que pessoas é o fator mais importante dentro das organizações. E logo depois vinha estratégia e sua implementação. Gestão de pessoas, tem que fazer parte da estratégia, mas a preocupação vem antes. Nós tínhamos inovação, gestão de riscos, adequação à velocidade de mudanças no meio ambiente, que é o que a gente chama de gestão de mudanças. A gestão de mudanças e processos e práticas de gestão que tem também muita coisa a ver com gestão de pessoas. Você não faz gestão de mudança em qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada, sem o engajamento das pessoas. Tendo as pessoas do seu lado, ninguém consegue fazer. Você não faz gestão de mudança goela abaixo. Ela não é duradoura. Se as pessoas não se engajarem, ela não dura. E processos e práticas de gestão. Processos e práticas de gestão podem ser simplesmente, por exemplo, uma boa prática de condução de uma reunião. Uma reunião tem de ter um objetivo, tem de ter um começo, um meio e fim, tem de ter um depois. E se as pessoas não se engajarem bem nas reuniões, você também não vai. Outras práticas de gestão, que é o aspecto de delegação, delegação com cobrança, porque eu digo sempre o seguinte, você delega, você cobra. Delegar sem cobrar é abdicar. Então, você delega, você cobra. mas não é cobrar no dia a dia. É cobrar o resultado daquilo que você delegou. Não é a ação que o indivíduo está fazendo no dia a dia. E a evolução e aplicação de tecnologia. Então, são nove aspectos que foram elencados nessas pesquisas sobre o que realmente está na cabeça dos principais executivos. agora, por que que as organizações, sabendo da importância que as pessoas têm para elas, novamente, sejam públicas ou privadas, por que que ainda tem lacunas na forma como a gente faz a gestão das pessoas? E aqui foi uma parte de uma pesquisa que eu fiz e começando o currículo das universidades. eu fiz engenharia. Fiz engenharia numa universidade de ponta no Brasil, que é o ITA. Nunca tive aula sobre gestão de pessoas. Tive relações humanas no trabalho, mas dentro daquele espírito da velha prática de gestão de RI. Mais tarde, eu fiz um mestrado de administração de empresas nos Estados Unidos. O que eu me lembre, e eu ainda tenho o currículo, muito pouco se falava de gestão de pessoas. Eu pesquisei o currículo das principais universidades brasileiras. Você tem lá seis semestres em administração, por exemplo. Você tem cinco, seis semestres de gestão financeira. Você tem quatro semestres de gestão comercial e marketing. Você tem semestres sobre contabilidade. e às vezes você tem um semestrezinho mirrado sobre administração de pessoal, não é nenhum gestão de pessoas. Coincidentemente, nessa época, meu filho tinha estudado numa dessas universidades, a minha filha numa outra e o namorado da minha filha numa outra. Eu conversei com ele sobre o que se falou sobre gestão de pessoas no currículo para ver se aquilo que estava no papel era diferente daquilo que se aplicava. Isso é nada. Nós nunca aprendemos nada. e depois eu conversei com o presidente de uma dessas principais escolas aqui no Brasil. Ele disse, não, bicho, mas nós temos cursos de mestrado em gestão estratégica de pessoas. Eu disse, sim, mas só quem vem nesses cursos são pessoas que se dedicam à RH. Gestor não vem, porque o gestor ele acha que ele não precisa aprender sobre gestão de pessoas que ele já sabe. um gestor quando ele sente que ele tem deficiência de alguma coisa ele vai fazer um curso de extensão em finanças em contabilidade em marketing no setor público se ele está lá talvez outros aspectos em economia mas ele não vai fazer um curso sobre gestão de pessoas ele acha que ele não precisa e guardem isso com vocês. raríssimo vocês encontrarem um gestor que acha que ele precisa aprender sobre gestão de pessoas e isso depois vai ser um dos principais papéis de vocês como gestores de RH fazer com que eles entendam isso. Então guardem isso porque nós vamos voltar a esse aspecto. Eu vi que várias pessoas que vêm para a área de RH são oriundas de escolas de psicologia. E aí eu tinha uma amiga que é professora de uma das escolas que tem curso de psicologia e eu falei eu quero passar uma noite com as tuas alunas no quarto ano as formandas isso já era segundo semestre. Fui lá passei uma noite batendo um papo com essa classe 30 pessoas e eu perguntei quem de vocês aqui pretende trabalhar em áreas de recurso humano em organizações? Um terço levantou a mão e quem pretende trabalhar como clínica? Dois terços. Tudo bem das pessoas que querem trabalhar numa organização quantas de vocês durante o curso já visitaram uma empresa? Nenhuma. Nem uma. Quem é que pode me descrever o que é uma empresa ou uma organização? Não conseguiram me dizer o que era uma organização. depois eu li um livro de um eu nunca estudei psicologia na minha vida o que eu aprendi foi prática na vida e ela me deu um livro de um outro professor bastante reputado que eu menciono no meu livro esqueci o nome dele professor não importa e lá ele dizia também que uma grande parte dos profissionais de psicologia que se formam e que querem trabalhar em clínicas e não encontram lugar acabam indo trabalhar nas organizações nas empresas nas áreas de RH e muitos deles se frustram porque não é aquilo que eles querem e não conseguem voltar para a área de psicologia isso não quer dizer que os psicólogos não sejam bons profissionais eu conheço excepcionais profissionais de RH gestores de RH que subiram na carreira e que vieram da área de psicologia mas isso para mencionar o seguinte uma escola que forma uma grande parte das pessoas que vão trabalhar nas áreas de RH não dá menor noção sobre o que que é um ambiente corporativo ou o que que é a gestão de pessoas do outro lado então falha fundamental nos currículos escolares atitude e capacitação da liderança eu vou entrar em detalhes sobre isso aqui e um RH burocrático e não estratégico eu vou entrar também em detalhes sobre isso líderes como uma das origens do problema ter tido um mau exemplo eu coloco isso como principal porque o primeiro chefe que eu tive depois que eu saí do ITA eu olhava pra cima e eu eu trabalhei como engenheiro pouco tempo eu já tinha descoberto que engenharia não era pra mim eu gostava de negócio mas eu nessa fase que eu trabalhei como engenheiro eu tive um chefe e eu não chamo ele de líder porque ele era chefe lá no fim nós vamos ver a diferença entre chefe e líder e eu olhava pra cima e eu falei não pode ser um chefe não pode ser assim né péssimo exemplo eu inclusive chutei o pau da barraca com quatro meses nessa empresa eu fui embora pessoas falavam pra mim você é doido você não tem nem pão de ir recém formado você chuta o pau da barraca não quero trabalhar com um cara assim se um cara é assim não quero trabalhar numa organização assim tá realmente não tinha grande risco porque naquela ocasião você formado pelo ITA você não ia ficar desempregado mais de um mês e não fiquei desempregado mais de um mês logo depois eu já estava em outra organização mas eu deixo isso e pra mim isso foi tão marcante ter tido um mau exemplo porque muitos de nós temos um mau exemplo no início da carreira porque quem está em cima de nós não sabe ser chefe ele não sabe ser chefe por uma série de outros fatores porque não teve a formação escolar ou porque ele também teve outro chefe como mau exemplo tá ou porque não teve o treinamento pra ser chefe então a gente vê má composição de equipes líderes que não sabem compor suas equipes e se você não sabe compor suas equipes você não tira o melhor delas pressão pela contratação talvez não no setor público mas no setor privado ah eu contratei logo porque eu precisava de alguém então eu contratei o melhor que apareceu e eu digo sempre não contrate o melhor que aparece o melhor que aparece não é bom você tem de contratar aquele que é adequado pra função ah não eu precisava então eu contratei pressão pela contratação porque eu preciso fazer as coisas descuido no desenvolvimento do pessoal porque o líder não acha que ele é o principal responsável pelo desenvolvimento do pessoal dele nós vamos falar sobre isso lá na frente ele acha que é responsabilidade de vocês como RH de vocês é que tem de saber necessitar do pessoal dele vamos voltar a isso aqui inabilidade pra agir como coach coach lá do senso de orientar as pessoas um a um saber quais são os fatores motivacionais dessas pessoas e prover orientação pro desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas equívoco na delegação de poder você delega pra quem não tem a capacidade ou a competência pra fazer alguma coisa ou você delega e não cobra medo de desenvolver substituto meu Deus do céu quantas vezes eu vi isso na vida ah não eu não vou desenvolver não vou me empenhar em desenvolver pessoas embaixo de mim porque eu posso ficar prescindível pra organização gente um executivo só sobe na carreira pelo menos no setor privado se ele tiver embaixo dele pessoas que tenham competência pra que um dia que ele precisar subir ele fale eu tenho gente embaixo de mim que possa me substituir isso é outro princípio que eu sempre tive na minha vida ter embaixo de mim pessoas que fossem mais competentes do que eu naquelas áreas de especialidade dela eu nunca vou querer saber mais do que o meu diretor financeiro eu nunca vou querer saber mais do que o meu diretor de recursos humanos eles tem de saber mais do que eu eu tenho de ter essa visão holística pressão por resultados de curto prazo quando você tem a pressão pelo resultado de curto prazo você olha o número ou você olha simplesmente aquele resultado e você esquece o que está no meio do caminho e muitas vezes você atropela o processo de gestão não só de pessoas mas de gestão lato senso pra obter aquele resultado de curto prazo sem olhar o fator mais abrangente e perda de foco nas pessoas porque você só olha o resultado alguns desses aspectos nós vamos abordar novamente daqui a pouco agora e vocês todo mundo aqui é de área de RH né tem alguém que não é de área de RH aqui não todo mundo agora eu vou pisar no calo de vocês aqui eu vou pisar mais brando depois na hora que eu falar do RH no setor público eu piso mais tá a primeira que não é culpa do líder de RH é a falta de valorização por parte do próprio líder da organização tá e agora sim seja ela pública seja ela privada porque o RH é aquilo que o líder quer que ele seja se eu sou presidente de uma organização ou sei lá se eu sou um secretário de estado se eu quiser que o RH seja um RH proativo e ativo ele vai ser se ele quiser que o RH seja simplesmente o Geribal Pascoal chefe do pessoal ele vai ser o Geribal Pascoal chefe do pessoal já ouviram essa expressão antes? já? não é? então isso vem de cima nas organizações que eu dirigi eu sempre puxei o RH pra estar subordinado diretamente a mim porque senão eu não conseguiria fazer com que as pessoas entendessem o papel do RH e elas entendessem o seu real papel na organização um posicionamento não estratégico e o posicionamento não estratégico significa não participar dos processos estratégicos na organização tanto no setor público como no setor privado o RH tem de participar das formulações dos planos estratégicos como é que vocês como gestores de RH que vão dar o apoio para os gestores das diferentes áreas secretarias ou órgãos saberão que necessidade de gente eles vão ter e que tipo de perfil de pessoas vocês deverão trazer se vocês não souberem quais são as estratégias das diversas áreas do governo e a mesma coisa no setor privado perda de hierarquia está intimamente ligado ao primeiro aspecto juniorização a gente vê muito hoje e aí dói ver que muitos líderes no setor privado honestamente eu não sei no setor público mas preferem ah não RH eu vou colocar uma pessoa mais jovem porque custa menos a pessoa mais jovem às vezes tem o potencial para subir tem o potencial para crescer mas não tem a experiência não tem a envergadura para dialogar em nível com os outros dirigentes da organização e isso faz com que ela perca a hierarquia na organização e muitas vezes você estraga um bom profissional fazendo isso se eu ouvi isso muito acontecer aceitação de delegação lateral de responsabilidade ah precisa demitir alguém manda lá para o RH e o RH aceita e demite a pessoa ah não levantamento de necessidade saber eu não sei o que meu pessoal precisa para treinar e desenvolver isso é lá com RH vamos voltar a isso aqui posicionamento em situação de conforto o RH fica não quer ser pressionado ele fica escondido ele fica não apodando o que a gente chama de posição de conforto né o ano passado eu fiz uma palestra não foi nenhuma palestra seria uma palestra virou um debate eu fui convidado para fazer um debate com o grupo de hoje não sei se vocês conhecem o grupo de hoje é um grupo fechado de pessoas de recursos humanos bastante sênior e o tema da palestra foi por que o RH não chega ao conselho porque hoje tem muitas organizações que buscam pessoas com formação em RH para compor conselhos de administração e você não encontra esses pessoais no mercado eu conversando com amigos meus headhunters e eu disse a gente não encontra pessoas de RH que tenham toda essa visão estratégica porque ao longo da vida eles ficaram nessa posição de conforto eles não saiam para brigar não tomavam iniciativa para ficar quietinho lá obedecendo ordem isso a gente vê muito o RH numa posição de conforto falta de autocrítica por parte dos líderes de RH isso eu vi muito líderes de RH que não sabem se autocriticar que eles acham que eles são os especialistas que eles acham que eles têm de dominar a gestão de pessoas assumem superpoderes muitas vezes se transformam em eminências pardas dentro da organização o que é muito nocivo para qualquer organização tem que ser colega e não em inência parda e que é estar intimamente ligado com esse aspecto da postura de poder falar um pouquinho de desafios no setor público bom eu digo isso aqui a realidade as pessoas suas lideranças como eu falei com base na minha experiência em vários trabalhos de consultoria no setor público muitas vezes a gente vê no setor público pessoas que ingressam no setor público porque tem a vocação para trabalhar no setor público tem a vocação do serviço para a comunidade e querem trabalhar numa organização que está intimamente ligado a aspectos seja econômicos sociais ou outros aspectos ligados à vida do cidadão então você encontra no setor público muita gente que ingressa no setor público porque tem essa vocação mas nós vemos muito no setor público pessoas que ingressam no setor público porque buscam a estabilidade buscam essa aposentadoria integral é esse conforto de poder estar num lugar onde ninguém vai te demitir a menos que faça uma besteira muito grande em que você possa ser exonerado a bem do serviço público coisa que eu vi raríssimas vezes na minha vida mas já vi muitas pessoas ingressam no setor público por causa na busca dessa estabilidade e de um conforto do trabalho isso traz acomodação e às vezes uma falta de motivação assim nós temos a contratação por concursos públicos que tem um certo padrão e que começam a mudar agora nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco eu tenho visto exemplo de mudanças até na forma de traçado do perfil das pessoas que vão prestar o serviço público mas ainda você tem um concurso público muito padronizado muitas vezes ingressam por QI QI aqui vocês sabem o que é quem indica e ficam no setor público e ficam amarrados às vezes em planos de carreira porque os planos de carreira pelo menos os que eu conheço eles estão amarrados a função da pessoa a formação da pessoa ele é engenheiro ele é médico e você tem dificuldade em passar de uma posição para outra para não causar o chamado desvio de carreira desvio de função alguma coisa assim isso é outra limitação que dificulta a evolução das pessoas no setor público e você tem esses aspectos de acomodação e motivação por causa da estabilidade da falta de concorrência o setor público não tem concorrente ou falta de benchmarks falta de comparabilidade com o que está sendo feito em outros setores hoje começa a haver mais essa comparabilidade eu estava conversando agora há pouco aqui com o Tiago ele estava me dizendo que sim hoje existem até congressos ou reuniões ou vocês vão a outros estados outros estados vêm até aqui para ver o que que vocês estão fazendo para buscar esses benchmarks e poder traduzir isso em benfeitoria para o próprio setor muitas vezes a gente vê pessoas premiadas com promoções supostamente injustas eu digo supostamente injustas porque eu vi isso ocorrer onde a pessoa fala puxa mas o fulano foi promovido e eu não fui eu tenho muito mais competência do que ele ele é apadrinhado ou ele não é apadrinhado e muitas vezes essa sensação de injustiça vem por causa do plano de carreira e como ele existe e da falta de digamos de critérios mais consistentes na avaliação de pessoas que é alguma coisa que começa a mudar tanto é que um dos principais objetivos dessa discussão nossa é a avaliação de pessoas correto coisa que até muito pouco tempo não existia ou se existia era pro forma não era nem para inglês ver porque inglês não entende português então você tem esses aspectos cargos e salários com base na formação aqui volta novamente o caso do engenheiro médico você tem o cargos e salários com base na formação e não na função e a limitação e movimentação e desenvolvimento de pessoal você não tem muita muita flexibilidade na movimentação lateral de pessoas ou às vezes intersecretarias eu tenho uma irmã que trabalhou no setor e eu via a dificuldade dela ela tinha paixão por trabalhar numa outra determinada área e ela não conseguia sair de onde ela estava para ir buscar fazer essas outras áreas e ficava lá totalmente desmotivada fazendo aquilo que ela tinha de fazer enquanto talvez se ela fosse aproveitada numa outra área ela ia se engajar ia trabalhar ia produzir muito mais então esses são fatores que são realmente entraves no desenvolvimento ou são características do setor público que começam eu percebo que começam a mudar vide essa iniciativa de vocês com relação a esse programa nós temos ainda nós falamos do processo de avaliação isso é outro interessante que eu vi isso também acontecer eu não posso avaliar adequadamente meu subordinado porque sei lá amanhã ele pode ser meu chefe e eu vi acontecer de um subordinado depois ser chefe de uma outra pessoa e adotar atitudes prejudiciais a essa outra pessoa então você tem no processo de avaliação essa outra limitação e isso infelizmente é talvez talvez deve ser o primeiro né que a mudança constante em lideranças de órgãos públicos muitas vezes lideranças essas ocupadas por pessoas que não tem a menor noção nem de gestão e nem de gestão de pessoas porque são políticos são indicados são acordos partidários e a gente vê isso no setor público eu vi muito disso ocorrer felizmente eu vejo também que em muitas muitos órgãos públicos já tem a liderança formada por pessoas com um perfil mais adequado para aquela posição e não somente por indicação política mas ainda não é uma uma regra geral quais o que que eu percebo que são tendências ou desejos na gestão dos serviços públicos orientação pelo desempenho eu li alguns artigos sobre o que que outros estados estão fazendo e tem alguns estados que estão realmente fazendo trabalhos já orientados por a avaliação do desempenho das pessoas como vocês também estão fazendo aqui uma redução na interferência política na gestão que é isso que eu mencionei para vocês que alguns órgãos de governo talvez mais técnicos começam ou são já preenchidos por pessoas com as competências técnicas e pessoais mais adequadas para aquelas funções a revisão do processo de seleção por concurso público que é o que nós mencionamos antes que já começa a acontecer onde no processo de gestão de concurso público já começam a aparecer por exemplo avaliação por competências ou outras outras outros aspectos mais orientados às necessidades das diversas posições gestão de pessoas com foco na motivação e no desempenho que não é fácil no setor público de vista a essa mudança constante que existe nas lideranças interação mais democrática entre governos e sociedade onde o governo procura mais exemplos na sociedade e a sociedade procura ajudar o governo não foi mencionado mas eu assumo amanhã a direção geral de uma outra organização que tem 10 mil funcionários atua muito no setor de saúde no setor de educação e tem muita interação entre governo e essa organização na gestão de algumas entidades públicas então a gente vê que existe muito mais essa interação daí o que que decorre disso aqui que consequência nós temos a partir daqui nós temos uma tendência a ter políticas e práticas de gestão de pessoas mais modernas mesmo no setor público e eu repito se não fosse por isso vocês não estariam aqui e novamente a quebra de paradigmas mudança de cultura e estilos de liderança e aqui vocês têm um papel fundamental se vocês saírem de zona de conforto não estou dizendo que vocês estão trabalhando em zona de conforto mas se estiverem esse é um dos papéis fundamentais que você tem ajudar a quebra de paradigma a mudança de cultura e estilos de liderança isso é uma coisa maravilhosa e aí o que sobra para vocês então dessas duas coisas que nós falamos políticas e práticas de gestão de pessoas mais modernas quebra de paradigmas na mudança de cultura e estilo de liderança isso aqui vai demandar líderes de RH mais ambiciosos e mais corajosos é aquilo que eu falei saindo da zona de conforto e procurando mostrar para os seus colegas sejam os colegas de mesmo nível hierárquico em outras áreas os gestores das outras unidades ou sejam até levando essa mensagem aos seus secretários ou aos diretores das áreas em que vocês trabalham mas isso exige uma postura mais proativa e mais corajosa equipes de RH integradas com as áreas fins é o que a gente chama trabalhar como parceiro de negócio para que vocês possam entender as necessidades dessas áreas fins e poder ajudá-las não só na composição da equipe mas no desenvolvimento das suas equipes o RH participando na formulação de estratégias governamentais e setoriais que é uma coisa que nós falamos vocês tem de buscar esse caminho nós vamos ver depois aqui uma frase de uma pessoa que também me marcou muito sobre o RH nesse sentido do RH buscar esse caminho critérios de seletividade profissionais a serem incorporados à área de RH vocês mesmo tem de ser mais criteriosos na busca e na seleção das pessoas que vão trabalhar com vocês nas áreas de RH que foi pode falar quando a gente fala por exemplo dos psicólogos com devido respeito aos psicólogos se nós vamos trazer psicólogos tenham certeza de que os psicólogos que vocês estão trazendo para dentro de casa são aqueles que querem trabalhar em área de RH e não são aqueles que querem trabalhar em clínicas mas não encontrarem emprego em clínica e vêm trabalhar no RH é ruim para eles e é ruim para vocês uso de ferramentas modernas de gestão de pessoas como avaliação de desempenho a gestão por competências que nós vamos falar daqui a pouco e outras ferramentas então esse é um dos desafios são desafios que vocês como gestores de RH tem no setor público e vocês têm isso é o que eu chamo eu denominei isso de cadeia de valor da gestão de pessoas o cadeia é uma corrente de valor começando pelo princípio de que não existe uma corrente mais forte do que o seu elo mais fraco dá para entender não existe nenhuma corrente corrente aquela que a gente usa para amarrar bicicleta no poste trancar o portão de casa para o indivíduo alheio não entrar não existe corrente mais forte do que o seu elo mais fraco ela arrebenta naquele elo mais fraco e é por isso que eu chamei isso aqui de cadeia de valor porque ela começa na atração como é que eu vou atrair gente e no setor público também eu tenho de atrair as pessoas que tem aquela vocação para trabalhar e ser de apoio às comunidades não é porque simplesmente estão querendo entrar aqui porque tem estabilidade de emprego a seleção que começa a se desenvolver mais também com mais critérios no próprio setor público a integração desenvolvimento avaliação motivação remuneração e a recompensa e reconhecimento se um desses elos for fraco se eu não fizer eu posso atrair boas pessoas eu posso selecionar boas pessoas integrou mas se eu não cuidar do desenvolvimento delas ele se rompe aí e aí eu perco aquelas pessoas competentes e adequadas que eu trouxe para dentro da organização então notem bem isso é uma responsabilidade de vocês e nós vamos falar de vocês juntamente com os gestores administrar muito bem essa cadeia de valor lato senso do início ao fim falando um pouquinho do papel do líder mas antes de ir ao papel do líder alguma dúvida alguma questão alguma observação falei muita besteira até agora alguém quer fazer algum comentário alguma oi o que nós estávamos dizendo professor é o seguinte a área de RH é uma área maravilhosa não resta a menor dúvida eu trabalho em RH eu faço faculdade RH mas a gente tem percebido a dificuldade realmente das pessoas certas para o RH é uma missão muito árdua por quê? porque o RH na verdade ele passa como o dedo duro o X9 né por quê? porque o RH em si ele mexe com tudo desde o ingresso até a aposentadoria e os diversos passos que a pessoa vai dando dentro da organização ou dentro do serviço público então precisa sim valorizar otimizar divulgar a função realmente do RH no papel na gestão de pessoas e não só o RH como vilão de uma organização porque senão você fica sendo o geribal pasqual né então isso nós vamos ver agora um pouquinho que tem uma coisa a ver com o papel do líder e em seguida o papel do RH e o fundamental é como é que o RH pode influenciar com que os líderes entendam que eles são os verdadeiros gestores e vocês possam fazer o papel de orientadores deles nós vamos falar sobre isso daqui a pouco porque tem uma das coisas que eu vi também um estudo da IBM é sobre o perfil moderno de um gestor de RH muito interessante nós vamos ver um pouquinho para frente aqui obrigado pela sua participação aliás uma coisa a qualquer momento se alguém tiver alguma dúvida uma observação queira queira fazer essa observação por favor levantem a mão tá e façam a sua a sua colocação eu saí do microfone ah assim e aí a gente corre e leva o microfone para vocês papel do líder o líder o líder o líder é responsável por sua gente em toda a cadeia de valor não é o RH as pessoas trabalham para o líder as pessoas trabalham para o gestor é o gestor que conhece a sua gente é o gestor que conhece os seus desafios o que ele tem de dar como resultado é o gestor que tem de saber a composição da sua equipe é o gestor que tem de saber as necessidades de desenvolvimento do seu pessoal depois nós vamos ver aqui para frente como é que o RH ajuda ele nesse processo tá o gestor que tem de levar a organização uma cultura de gente como valor e não como custo a minha folha de pagamento custa tanto por mês então tá bom faz parte de um orçamento mas qual é o valor agregado que essas pessoas o custo-benefício disso para a organização pessoas tem de ser tratadas como valor e não como custo um clima de trabalho estimulante e espírito de equipe quem cria o clima de trabalho na sua área não é o RH é o gestor o RH pode ajudá-lo pode orientá-lo se ele tiver problemas o RH pode ajudá-lo mas o líder é que cria esse clima motivacional dentro da área dele é ele que dá as tarefas para as pessoas é ele que orienta é ele que cobra é ele que atua como coach em parceria com a equipe de RH esse é o papel do líder vamos ver o papel do RH em paralelo depois nós vamos voltar em mais detalhes no papel do RH o RH tem de ser parceiro das demais áreas parceiro significa como nós já falamos entender as necessidades das demais áreas porque se eu não entendo as necessidades das demais áreas eu não posso ajudar essas áreas a fazer a gestão de pessoas lato senso em toda a sua cadeia de valor sentar-se à mesa de decisões como eu já falei participar de aspectos estratégicos da organização poder atuar na tomada de algumas decisões que vem no meio do caminho porque fazendo isso se o RH faz isso ele passa a entender muito mais as necessidades das áreas tem de prover ferramentas para gestão de pessoas e apoio este sim é um dos grandes papéis do RH essas ferramentas desenvolver as ferramentas por exemplo de gestão por competências ou as ferramentas de avaliação de desempenho mas não é só desenvolver as ferramentas é fazer com que as pessoas entendam a necessidade dessas ferramentas e trabalhem com essas ferramentas orientando-as para que elas usem adequadamente essas ferramentas porque criar ferramenta é fácil e atuar como um catalisador como nós já falamos para quebra de paradigmas e mudança de cultura em uma ampla visão o papel da RH nós vamos voltar ao papel da RH mas eu quero falar um pouquinho mais aqui do papel do líder um pouco do que nós já falamos que é valorizar as pessoas para que você possa obter sucesso através delas junto com o RH atuar nessa cadeia de valor e entender as diferenças entre as pessoas subordinadas para compor suas equipes nós vamos falar um pouquinho depois sobre as diferentes gerações que a gente convive no dia a dia com elas então esse é o papel do líder voltando a Jack Welch isso é uma das coisas eu achei muito interessante Jack Welch disse que tem cinco tipos de chefes que não servem como modelo o que sabe tudo e portanto não escuta eu sou o dono da verdade o líder distante que não se mistura com a equipe eu estou aqui em cima o pessoal está lá baixo eu só tenho de dar ordens para ele eu fico na minha sala quando alguém quer falar comigo venha na minha sala a minha vida inteira quando eu precisava falar com alguém mesmo como presidente de empresas eu não pedia as pessoas para vir na minha sala eu saia e ia até o ambiente de trabalho deles aquele que não respeita seus subordinados trata como súditos como vassalos como custo aquele que é muito bonzinho e não toma decisão e aquele que não sabe se posicionar nem se diferenciar vocês nunca viram gente assim não né isso é invenção do Jack Welch isso é só lá na GE aqui não tem agora eu discordo dele uma coisa o Jack Welch disse que essas pessoas não servem como exemplo para nada eu digo que serve sim porque a gente sempre serve como um mau exemplo agora sim o que que faz um líder enriquecedor das suas equipes Márcia o que faz um líder enriquecedor das suas equipes ele observa observador ele ouve acho que observa ouve só e fica quietinho não tem tanto ouve ouve eu acredito que um bom líder ele deve observar sim ele deve ajudar a equipe mas ele deve também desenvolver essa equipe essa equipe às vezes tem gap mas quando o líder consegue identificar essas falhas ele consegue desenvolver essa equipe ela pode sim encontrar um resultado melhor e aí ela vai progredindo cada vez vai melhorando acho que o desenvolvimento ajuda muito bem quem dá mais? se ninguém levantar a mão eu vou eleger voluntário eu acho que um bom líder ele tem que lançar desafios tem que ser um coach um desenvolvedor eu sempre acho sempre penso que um líder ele é como é como um professor ele tem um papel também de educador você já viu um slide meu lá da frente não sei não não vi sem dúvida esse é um dos aspectos o líder tem de dar desafio às pessoas e principalmente como nós estamos lidando com as gerações mais novas a chamada geração Y que hoje emerge nas organizações bom o líder faz um pouco de tudo isso para poder ele ser um enriquecedor e um motivador da equipe o que você falou? você tinha lido o meu slide seguinte olha o que está lá o líder o principal papel dele ser um modelo para os seus subordinados quando eu crescer eu quero ser como o meu chefe puta que chefe bacana esse sabe ser líder e ser educador dois dos principais papéis do líder dentro da organização e aí vem tratar as pessoas como valor e não como custo atuar como coach ele gerir a sua equipe entender o papel do RH como nós já falamos interagir com o RH conhecer o seu pessoal porque se ele não conhecer o pessoal ele não vai saber as necessidades de desenvolvimento adotar a meritocracia eu vou promover alguém porque merece não é porque é meu amigo adotar boas práticas de gestão como nós falamos delegação boas práticas de reuniões boas práticas de planejamento dentro do próprio trabalho de organização delegar e cobrar resultados estimular a iniciativa que é isso que você disse quer dizer dar o desafio para a pessoa não é da ordem é dar o desafio desenvolver ambientes de trabalho favorável criar o espírito de equipe fazer com que as pessoas entendam o que cada um está fazendo que as pessoas tenham a visão sistêmica daquilo que elas estão fazendo não só dentro da sua área mas o reflexo que o seu trabalho tem em outras áreas da organização se eu não cuido bem de um dos elos do processo administrativo eu posso emperrar esse processo lá na frente isso eu vi muito naquele trabalho que a gente fez junto ao gabinete da casa civil porque o principal o principal objetivo do projeto era racionalizar o processo de tramitação dos projetos que vinham do congresso para a presidência da república e que iam da presidência da república para o congresso então aí nós analisávamos tudo aquilo que tinha no meio do caminho e as pessoas às vezes não tinham noção de por ela fazer um trabalho de uma maneira não adequada ou não preencher alguma coisa dentro do processo burocrático adequadamente se emperrava e perdia um, dois, três dias no meio do caminho e formar sucessores estimular o desenvolvimento das pessoas embaixo da gente para que elas um dia possam crescer na organização esse é o papel que o líder tem dentro da organização agir com imparcialidade ser humilde para reconhecer as próprias deficiências e aqui sim o RH pode ajudar o líder se o líder o líder um bom líder ele faz uma alta análise ele busca onde é que estão as suas deficiências e ele pode buscar apoio no RH para que o RH possa ajudá-lo a suprir essas deficiências que ele tem com cursos com programas ou até com orientação e principalmente agir com a cabeça fria e o coração quente o que é agir com a cabeça fria e o coração quente é não se deixar levar pela emoção é agir com a razão mas sabendo que qualquer decisão que a gente tome sempre tem impacto em alguma pessoa até a compra de uma máquina pode ter impacto nas motivações das pessoas mas eu não posso deixar de tomar aquela decisão se ela é uma decisão racional e necessária por causa das pessoas eu tenho sim de tomar a decisão ver o impacto que tem nas pessoas e trabalhar esse impacto que essa decisão tem nas pessoas por isso que eu digo o líder tem de agir com a cabeça fria e com o coração quente bom, isso era um um filminho que nós vamos mostrar depois mas o que eu digo também é o seguinte o líder nunca está cansado não digam aos seus subordinados porque muitos de vocês que são líderes dentro das suas próprias áreas ah, eu estou cansado ah, caramba cansei, né ah, veio essa ordem lá de cima puxa vida, né o que eu vou fazer agora, né isso influi no moral da equipe o líder pode passar a noite em claro mas ele não está cansado ele não transmite essa ansiedade ele absorve a pressão ele pode passar pressão para baixo ele pode passar pressão por resultados mas ele não passa ansiedade no momento em que o líder passa ansiedade aos seus subordinados ele começa a acabar com o espírito de equipe e com a confiança que a equipe tem nele e ele não capitaliza para si os resultados ele divide com a equipe ah, eu fiz isso não nós fizemos isso depois nós vamos ver um filminho aqui que é um pedacinho do filme Madagascar que é interessante sobre isso, né sobre papel do líder papel do RH e agora e agora agora vai pegar bom essa é outra frase que me marcou com relação Ellen Dreenan foi presidente da Society for Human Resources Management nos Estados Unidos que é uma das principais entidades de gestão de recursos humanos do mundo e ela disse se o RH não abre caminho para incorporar-se ao coração do planejamento estratégico nas organizações ele fatalmente estará num beco sem saída de funções técnicas e transacionais é uma frase forte tem a ver com aquilo que eu disse lá atrás que o RH muda a postura dele sendo proativo sendo corajoso para fazer com que isso ocorra porque senão ele vai virar burocrata transacional e vai ficar na zona de conforto bom e quais são os problemas encontrados para a implementação de um RH voltado para as pessoas quais são Deus deu azar sentou aqui na frente ó acho que convencer os os líderes de cima a liderança de que talvez alguns projetos para a gestão de pessoas são importantes mesmo bom acho que é isso quem é aqui um gestor de RH proativo e corajoso levanta a mão meu Deus tem de ter pelo menos um levantou a mão aqui não sou gestora ainda professor espero pelo menos eu acredito que eu tenho a sorte de ter uma liderança hoje que é uma boa professora para mim não infelizmente não ela tem férias eu não sou gestora na verdade sou professora do curso também mas a gente pode conversar não tem problema acho que a maior dificuldade é como é que transforma os conceitos em operacionalização mesmo quer dizer como é que no dia a dia organizacional é possível fazer essa fazer os dirigentes perceberem o quão o quão importante o capital intelectual é o capital mais importante o RH quer dizer na verdade ele que é a essência das organizações transformar isso no dia a dia de fato quer dizer aplicar isso como é que a gente aplica isso é sair do casulo né é ir para fora Oi não é que eu quero apresentar um exemplo né eu conheci uma RH com essa característica ela não quer se apresentar pois estou passando o microfone nós temos uma voluntária aqui eu penso que fazer gestão de pessoas é mais do que simplesmente cumprir um papel dentro da organização eu acho que é algo que é um pouco biológico eu penso né eu acho que você tem uma responsabilidade grande enquanto papel estratégico dentro da organização mas você não pode esquecer que o seu foco maior são as pessoas da organização então acho que existem os protocolos de atração de retenção de legislação trabalhista mas eu acho que antes de qualquer coisa você tem que avaliar realmente quais são os impactos dessa sua ação frente às pessoas porque são elas que ficarão na organização e são elas que trarão o resultado para essa organização muito bom o principal somando isso aquilo que eu falei o RH tem de sair do casulo e ir para frente desafios para o RH no setor público novamente capitalizando um pouco dessa minha experiência muitos líderes não de RH mas líderes em geral sem noção de gestão de pessoas ou de processos de gestão por aquelas indicações políticas que nós falamos áreas de RH se limitam a receber ordens de superiores e muitas vezes e muitas vezes gente eu já vi isso obedecendo ordens que às vezes conflitam com a própria legislação trabalhista ou conflitam com princípios de gestão de pessoas da organização e o RH vai e aceita essa ordem e vai e cumpre essa ordem e que um problema a posterior burocrática e processual posturas reativas e acomodadas o RH que não participa da formulação de estratégias públicas ou de planos de ação governamentais e aí vocês podem dizer puxa vida mas se eu não for convidado como é que eu vou fazer isso aí fura fila vai lá fala com o secretário olha eu sei que vai ter o processo de formulação das políticas eu quero participar quero que alguém não dá é para isso que eu digo que tem que ter coragem gente vai lá e fala esse aqui está esse programa é um exemplo disso tem como desconhecimento de fatores que influenciam a formulação da estratégia ou RH que não se dedica a estudar aspectos socioeconômicos do meio ambiente onde a gente está e aí ele fica lá passivo ou no mínimo isso ele tem de fazer isso aqui é que eu vi muito acontecer no setor público já vi no setor privado alguns idealistas bolam a pesquisa de clima aí você faz aquela pesquisa de clima e depois não faz nada com ela não faz gente se não é para fazer nada com a pesquisa de clima não façam a pesquisa de clima porque você cria uma expectativa tremenda em cima das pessoas e aí você não faz a pesquisa de clima equipes de RH que circulam um pouco pelo ambiente externo como eu disse entendo que vocês agora já estão circulando mais tocando ideias com gente aí de fora falta de autocrítica que nós já falamos e outra eu nesse processo até para para poder preparar isso aqui eu li alguns livros sobre gestão de pessoas escritos por acadêmicos mas gente muito teóricos muito teóricos lamentavelmente olha eu não encontro se alguém conhecer algum livro que seja realmente tem uma praticidade muito boa sobre gestão de pessoas no setor público pode me indicar porque eu não conheci nenhum tem alguns interessantes alguns capítulos são interessantes mas a maioria são muito acadêmicos eles estão longe da praticidade longe da realidade que a gente enfrenta hoje com essas tendências de mudança na gestão de pessoas no setor público infelizmente é uma realidade com devido respeito por quem escreveu os livros o papel do RH então e eu bato novamente nesse ponto sejam furões sejam corajosos participem da formulação dessa política no mínimo para escutar o que está sendo falado sentar-se a mesma decisão competências compatíveis com os demais executivos o RH tem de crescer na organização tendo um perfil e uma estatura compatível mais gestores na organização atuação como parceiro das áreas fins nós já falamos sobre isso um posicionamento adequado às suas responsabilidades não sendo passivo mas realmente tomando iniciativas e desenvolvendo aquelas ferramentas que nós falamos e atuando junto aos gestores moderador e estimulador de atitudes proativas isso tem muito a ver com o papel do RH moderno que nós vamos ver daqui a pouco onde vocês têm um papel de estimulador e de influenciadores e catalidadores de um processo de justão de mudança talvez tentando mudar a cabeça dos gestores sobre o papel deles na gestão de pessoas que tem a ver com isso também orientação sobre a gestão de pessoas foco no RH e não em áreas de serviço honestamente eu não sei no setor público acontece mas no setor privado muitas vezes onde é que a gente põe a limpeza põe junto com o RH onde é que a gente põe não sei o que põe junto com o RH não isso não é papel do RH papel do RH é cuidar de gente não é cuidar da limpeza e de outras coisas que ninguém mais quer tomar conta na organização manutenção predial e outras coisas eu classifiquei o RH com as funções do RH composta de quatro áreas principais estratégicas operacionais administrativas e relacionais estratégica tem a ver com a atuação do RH como parceiro de negócio entendendo as necessidades das áreas afins é ele entendendo as estratégias da organização ou da secretaria ou do órgão onde ele trabalha é ele atuando como catalisador de processos de gestão de mudança operacionais são os desenvolvimentos de manutenção de banco de talento são os programas de desenvolvimento de pessoas de treinamento os programas de avaliação de desempenho e outros aspectos que tem a ver com a operação e a gestão das pessoas na organização administrativa que é a folha de pagamento administração de benefícios e outras coisas que hoje no setor privado isso está sendo muito terceirizado as organizações já nem cuidam muitas organizações já terceirizam essa parte administrativa e as relacionais que são relações sindicais aspectos de comunicação interna dentro da organização relações com entidades de classe ou com a EBRH ou com outras organizações aí de fora da organização são quatro áreas podemos classificar em outras essas foram as que eu escolhi como principais áreas das quais as duas primeiras são fundamentais num RH moderno e num RH proativo que é a função estratégica e a função operacional o relacional tem muito a ver quando compete ao RH fazer todo um processo de comunicação interna para a criação de um sistema de um network interno e uma sociabilização interna dentro da organização que é um papel também importante para o RH este é essa definição que eu disse para vocês que eu vi num estudo que a IBM fez com o RH moderno o RH moderno tem de ter habilidades analíticas ele tem de saber analisar situações e poder achar soluções para essas situações juntamente com os gestores ele tem de ter a capacidade de entender as estratégias e operações da organização ele pode até não participar da formulação da estratégia mas ele tem de entender as estratégias que estão atrás das organizações e entender as operações que é aquela atuação dele como parceiro de negócio tem de ter a capacidade de atuar como consultor interno o que significa isso? ele tem de circular pela organização entender necessidades mas não agir como iminência parda agir como um consultor dando orientação dando um conselho atuando como um catalisador interno capacidade é o que eu falei capacidade de agir como catalisador de mudanças internamente formulando junto com os gestores aquilo que precisa ser feito em gestão de pessoas nas suas áreas e desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos internamente a área de RH e com outras áreas não é segurar para si só se eu fui lá fora eu visitei uma organização eu vi alguma coisa boa lá fora que está sendo feita que eu posso trazer aqui para dentro eu compartilhar esse conhecimento internamente se eu tenho um conhecimento mais desenvolvido que meus colegas sobre um determinado aspecto eu compartilhar isso com os meus colegas são cinco atribuições de um RH moderno notem que aqui não se fala em processos administrativos nada disso nós fugimos totalmente daquela figura do RH burocrático e vamos para um RH mais estratégico mais analítico mais colaborador mais colega mais orientador das outras áreas da organização e no setor público aqui tem uma uma nuance muito muito peculiar também no setor público o RH tem de entender necessidades específicas locais ou setoriais muitas vezes você tem por exemplo aspectos ligados a militares professores médicos que são necessidades específicas não necessariamente aquelas necessidades que o setor militar tem são as mesmas que o setor de saúde tem ou que o setor de educação tem e aí vem novamente aquela função de ser parceiro de negócio que é entender as necessidades de cada uma dessas áreas da organização ou das administrativas que são as áreas meio ou outras áreas na organização não vou ficar sentado na minha cadeira esperando que o pessoal me conte o que precisa não, eu tenho de ir lá conversar com essas pessoas e entender as necessidades dela ver o que o setor de saúde precisa o que o setor militar precisa o que os outros setores precisam para que eu possa ajudá-los a realmente se estruturar para um bom serviço à comunidade ou um bom desempenho daquilo que é a responsabilidade deles isso é outra coisa que eu deixei aqui separado o pessoal de apoio que é de carreira meia tem as suas peculiaridades mas o que eu entendo no setor público também muitas vezes eles acabam absorvendo aquela cultura no entorno deles a cultura do setor de saúde a cultura do setor de educação ou outros aspectos e aqui a gente precisa entender que esse pessoal de apoio embora seja pessoal de apoio eles têm necessidades específicas voltadas para aquele setor para aquele segmento no qual eles atuam são aspectos que questões para vocês ponderarem sobre como o RH pode agregar valor à política de gestão de desempenho na organização e como articular-se com as lideranças para adoção de melhores práticas de gestão de pessoa acho que são coisas que vocês têm de ponderar muito e talvez no final a gente volte a debater um pouco sobre isso vou falar sobre as diferentes gerações e aí nós vamos fazer um break diferentes gerações acho que vocês já ouviram falar muito das diferentes gerações os veteranos que nasceram antes de 1946 muitos deles já pendurando a chuteira eu me incluo nessa fase aí mas eu ainda uso chuteira bastante ativa nos pés os baby boomers que nasceram entre 1946 e 1964 vocês sabem porque que chamam baby boomers porque depois da guerra não tinha televisão cinema quase não existia tinha muita pouca coisa para fazer à noite então aí nasceram as famílias tinham muitos filhos nessa ocasião por isso que se chama a fase dos baby boomers a geração X de 65 a 79 a geração Y que é essa geração que está aí agora e a outra que vem por aí geração Facebook e outras quais as diferenças principais os veteranos com exceções são aqueles que entravam na empresa e tinham a expectativa de ficar numa organização a vida inteira muita estabilidade muito voltados aos aspectos hierárquicos a hierarquia predominava e a obediência à liderança predominava pouco questionamento os baby boomers já um pouco mais flexíveis mas ainda muito voltados à hierarquia e buscando já o desenvolvimento através de desafios e não através somente de ordens o que se pronuncia mais na geração X que é a geração que hoje está aí na faixa dos 30 para cima e que é uma geração dinâmica é uma geração do como a Nike diz just do it vamos fazer isso aí é uma geração proativa e a geração Y tem muita gente aqui da geração quem é da geração Y aqui? já tem bastante gente da geração Y primeiro lugar vocês sabem porque a Virginia Gantt que desenvolveu essa teoria das gerações sabe porque ela chamou essa geração de geração Y? não? 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 se fosse no Brasil como é que chamaria? geração cofrinho é porque ela observava nas universidades essa molecada com a bermuda bem baixa então ela resolveu mas a geração Y é uma geração que busca desafio a todo momento a geração Y não é uma geração em que você fala eu tenho um objetivo eu tenho um resultado que eu tenho daqui cinco anos não você pode até ter um projeto de cinco anos mas a geração Y tem de ter o desafio constante é uma geração que busca desafios é uma geração que contesta é uma geração pelo menos no setor privado menos ligada às organizações e mais ligada aos seus objetivos pessoais ela não é muito estável nas organizações pelo menos no setor privado tá ela não é necessariamente somente motivada por dinheiro é uma geração que volta a ter preocupações com o meio ambiente coisa que a geração X perdeu mas a geração Y volta a ter preocupação com o meio ambiente tá com causas sociais mas acima de tudo é uma geração contestadora é uma geração agressiva em termos de buscar resultados de curto prazo então função do gestor aqui no meio nesse tudo ele tem se você tem numa equipe pessoas de diferentes gerações os fatores motivacionais eles mudam de uma geração pra outra você não trata o fator de motivacional de uma pessoa da geração X ou da geração dos baby boomers da mesma forma como você motiva alguém da geração Y o resultado lá na frente tem de ser o mesmo mas a forma como você compõe a forma como você trabalha essas equipes você tem de estar muito consciente do que é que fazem essas pessoas se motivarem no trabalho vamos fazer um break bom agora eu preciso voltar rapidamente aqui sobre cadeia de valor nós já falamos e qual é o papel do RH e do líder na gestão dessa cadeia de valor é uma gestão conjunta a responsabilidade pela gestão de pessoas é do líder a responsabilidade pelo apoio prover as ferramentas consultoria agente de mudança é do RH e no desenvolvimento a quem cabe a responsabilidade por desenvolver pessoas na verdade nós já falamos quem conhece as necessidades das equipes é o gestor às vezes o gestor não sabe identificar claramente ou talvez até em termos mais técnicos as necessidades de treinamento mas ele conhece as deficiências e necessidades da equipe e aí ele apela para o RH para ajudá-lo nesse sentido ele pode sentar com o RH e falar olha eu sinto que determinado membro da equipe tem dificuldade para fazer isso para fazer alguma coisa para resolver algum problema e aí o RH ajuda ele a analisar quais são as deficiências daquela pessoa ou da equipe de uma maneira geral para poder orientar os programas de desenvolvimento e ela começa na integração você poder trazer as pessoas para dentro de casa e fazer uma boa integração delas eu já vi em muitos processos de integração é o RH sozinho que vai lá e faz a integração fala sobre a organização fala sobre as áreas coisas assim o gestor tem de estar junto ele tem de vir ele tem de dar sua mensagem aos novos aos que entram na organização naquele momento aí ele já começa a colocar-se como líder dessa equipe como líder dessas pessoas que estão entrando não é só delegar para o RH mas fazer isso em conjunto porque aí ele vai dizer o que ele espera das pessoas no trabalho que essas pessoas vão desenvolver com ele na área dele do gestor e o desenvolvimento novamente identificando em conjunto com RH e aqui nós temos necessidades diferentes de desenvolvimento de uma pessoa eu posso ter aspectos gerenciais por exemplo se é uma pessoa que vai ser promovida a uma função gerencial e ainda não teve esses aspectos de treinamento de liderança então ela precisa desenvolver esses aspectos de liderança para ser promovida e o melhor é que o treinamento de uma pessoa que vai ser promovida seja feito antes e não depois que a pessoa é promovida se ocorrer isso e talvez no setor público possa acontecer isso é você estar atento para prover essa pessoa das ferramentas para o treinamento gerencial dela aspectos técnicos você pode ter alguém que tenha necessidade de desenvolver melhor capacidades analíticas de trabalhar sei lá até com uma planilha Excel ou de fazer outros aspectos ou de entender outros aspectos técnicos daquela área em que essa pessoa trabalha pode ser uma pessoa de apoio que trabalha numa área de saúde é melhor que ele entenda as características técnicas de um setor de saúde operacionais que tem a ver com isso também aspectos comportamentais nós podemos ter indivíduos dentro da organização que tem capacidade e competência para desenvolver certo tipo de trabalhos mas não estão fazendo isso por algum motivo ou estão muito acanhados ou eles estão muito rebeldes ou alguma coisa acontece com eles e a gente precisa identificar o que a gente precisa melhorar nos aspectos comportamentais habilidades pessoais diferenças de gerações o gestor muitas vezes precisa se ele não entende essas diferenças de gerações ele acha que ele vai motivar alguém da geração Y como ele motiva um da geração X é você poder orientá-lo de que a forma de tratamento tem de ser diferente para você chegar no mesmo resultado lá na frente diferentes estágios na carreira do indivíduo ou outros e aqui sim o líder atua em parceria com o RH para identificar as necessidades e poder montar os programas de treinamento e desenvolvimento quando nós falamos de avaliação de desempenho ou de promoção e de desempenho boas práticas de avaliação são fundamentais e acho que esse é um dos principais temas desse programa que vocês estão desenvolvendo que é o aspecto de avaliação de pessoas como é que deve ser feita a avaliação das pessoas como é que a gente realiza 180 graus ou 360 graus quem participa como é que eu promovo que cuidados tomar isso é um aspecto eu me deparei muito no setor privado e acredito que isso possa ser até mais evidente no setor público os líderes não sabem avaliar pessoas muitas vezes você tem as ferramentas ou tem os formulários e eu já vi muito acontecer por exemplo quando um líder recebe uma política de avaliação e ele tem de avaliar um subordinado eu já vi muito você preenche isso aí depois a gente revê isso em conjunto aí o subordinado preenche lá do jeito que ele acha depois senta com o líder ele dá uma avaliação e pronto o 180 graus ou 360 graus 360 graus para mim é uma das ferramentas mais fantásticas na avaliação de desempenho mas ela também é perigosa porque se a organização não tem a cultura para fazer o 360 graus a avaliação sai distorcida porque o subordinado não vai ter a coragem de avaliar o seu chefe da maneira como ele deveria avaliar porque ele vai achar que o chefe vai ter acesso a isso e depois ele vai saber o que ele falou do chefe então o 360 deve ser implementado somente quando houver cultura dentro da organização e as pessoas entenderem muito bem o qual é o resultado e para que serve isso e como é que é a participação de cada um deles no 360 você tem a avaliação do chefe dos pares e dos subordinados e muitas vezes você faz até com pessoas de fora por exemplo na organização privada se você está avaliando por exemplo pessoal de área de vendas ou de pessoal que presta serviços a clientes que você inclusive entreviste clientes a quem aquelas pessoas atendem para você ter o feedback do cliente sobre o desempenho daquela pessoa no atendimento aquela conta no setor público você pode ter por exemplo formulários que os cidadãos possam preencher para dar o feedback sobre como é que foi o atendimento em determinados órgãos então primeiro uma política avaliação de desempenho tem de ter uma política muito bem estruturada as pessoas tem de estar muito bem orientadas sobre como fazer e os procedimentos tem de ser simples gente numa das organizações pelas quais eu passei havia um manual de avaliação de desempenho que entre instruções planilhas excel e etc tinha 52 páginas ninguém lia ninguém lia isso aí esquece avaliação de desempenho formulários de avaliação de desempenho tem de ser muito simples e o ideal é que ele comece com os indicadores de desempenho que aquela pessoa deveria ter durante aquele ano então se eu começo o ano ou estou terminando o ano eu estabeleço alguns indicadores de desempenho o que eu espero que aquele meu colaborador faça durante o ano tanto em termos de desempenho no trabalho como até de evolução pessoal de programas de treinamento desenvolvimento cursos que ele possa fazer durante o ano e no final do ano eu avalio ele vis-à-vis alguns aspectos comportamentais que eu devo ter comuns a todas as pessoas na organização e alguns aspectos são específicos daquele indivíduo agora novamente uma maneira simples e os líderes entendendo muito bem como é qual é o papel deles e qual a importância de se fazer uma boa avaliação de subordinados porque só assim eles passam a conhecer melhor as equipes e podem passar ao RH informações muito mais consistentes que possam constituir ou compor um programa de treinamento e desenvolvimento específicos para aquela área trabalho conjunto entre o líder e o RH esse é um dos trabalhos que eu diria um dos trabalhos mais bonitos que o RH pode desenvolver dentro da organização é ajudar o líder a compor e desenvolver as suas equipes treinar as suas equipes e aqui eu chamo atenção muitas vezes eu vejo áreas de RH que dizem não, ano passado nós conduzimos 25.332 horas de treinamento vamos deixar por menos 532 só não significa nada horas de treinamento não significam nada qual a essência disso o que eu extraí do programa de treinamento então gente avaliação de desempenho se a gente pode implantar em qualquer organização inclusive no setor público que é um dos objetivos de vocês pode deve com esses cuidados que eu estou colocando que cuidados tomar e principalmente esse que eu estou falando que os líderes têm de entender muito bem têm de ter um processo de treinamento dos líderes sobre como é que eles vão fazer a avaliação do seu pessoal se não eu digo para vocês se não eles vão fazer isso eles dão um formulário para o colaborador preenche isso aí depois a gente senta como avaliar e promover avaliar nós falamos e promover que tem a ver também com candidatos a promoção devem estar já preparados para a nova função às vezes não às vezes você promove uma pessoa no processo de avaliação você identifica que a pessoa tem o potencial para ser promovido por uma determinada função talvez ele não esteja 100% lá mas ele tem de estar pelo menos a 70% de ele poder chegar e esses outros 30% serem supridos por programas de treinamento ou por um processo de coaching ou de orientação do líder dentro daquele aspecto do líder educador ele não precisa estar 100% preparado aliás é melhor até que não esteja porque senão está muito maduro cai da árvore então esses são aspectos para mim fundamentais no processo de avaliação de desempenho agora igualmente fundamental é prover o feedback a retroalimentação eu contar para o meu subordinado realmente qual foi o resultado da avaliação dele em uma das palestras que eu fiz que foi para a geração Y um auditório lá do CIE tinha mais de 300 jovens da geração Y depois da palestra um deles me perguntou ele disse bicho, na minha organização a gente tem um processo de avaliação de desempenho eu estou lá há dois anos mas meu chefe nunca me deu um feedback o que eu faço? demite seu chefe já que você não pode demitir o chefe primeiro duas coisas vai com jeitinho fala com ele você fez avaliação eu gostaria de saber o que você pensa de mim etc e se ele não te der o feedback ou te der de uma maneira não adequada vai conversar com o RH porque se esse líder esse chefe está fazendo isso outros também dentro da organização estão fazendo por quê? porque o sistema de avaliação de desempenho e orientação ao feedback foi mal feito dentro da organização então o líder não sabe que não adianta ele fazer sua avaliação e guardar ela para ele ele tem de dar o feedback para as pessoas e o feedback se ele pode ser subjetivo ou ele pode ser objetivo eu gosto do feedback objetivo sempre que a gente fala para uma pessoa olha, você precisa melhorar isso por causa disso é dar um exemplo porque eu observei que você fez isso assim, assim, assado você poderia ter feito diferente quando ele é subjetivo dá margem à interpretação a julgamento quando você dá fatos e eu gosto muito, por exemplo sempre que ao longo da minha carreira quando eu tenho eu observo alguma coisa sobre um subordinado meu eu anoto aquele é um fato eu anoto e vou juntando muitos deles são correlacionados outros são isolados e quando eu sento para dar um feedback e eu não espero para dar o feedback uma vez por ano eu sento periodicamente com os meus subordinados para dar um feedback eu levanto aqueles fatos se ele mandou um e-mail que foi mal redigido eu copio aquele e-mail mostro para ele você podia ter feito de uma maneira diferente o processo de comunicação poderia ter sido feito de forma diferente ou muitas vezes eu simplesmente mostro e falo se você recebesse esse e-mail qual seria a tua reação? aí ele percebe então numa comunicação esse é um parênteses numa comunicação a gente tem de sentar do outro lado essa pessoa vai receber um e-mail ou uma comunicação minha como é que ela vai ler? como é que ela vai entender isso aqui então isso é importante ser factual dar exemplos porque aí sim a pessoa entende aquilo que você está falando mas dar o feedback então isso é também muito importante no papel de vocês como gestores de RH fazer com que os líderes entendam que ele tem de fazer avaliação de uma forma profissional cabeça fria coração quente e dar o feedback para a pessoa é o que eu acabei de falar às vezes eu me adianto algum slide então esse é o papel do RH porque acreditem vocês lógico eu não conheço tanto no setor público imagino que eu que ocorra isso mas no setor privado ocorre muito disso de o líder não saber fazer avaliação e ele não saber dar o feedback ao seu subordinado e aqui é um aspecto que tem a ver com como é que vocês podem se engajar nesse processo e atuar com as lideranças para fazer com que essa prática de avaliação de desempenho possa ser aplicada e aí vem um pouco daquela pergunta que você me fez agora em intervalo quer fazê-la de novo eu havia perguntado ao professor se em empresas privadas também ocorre por exemplo quando muda o gestor e esse gestor não tem a visão da importância da área de RH para a organização eu acho que esse ponto é um dos dos maiores dificultadores na área pública é fazer por exemplo um secretário de estado enxergar a importância da área de recursos humanos dentro daquela secretaria aí eu perguntei a ele como é que a gente pode fazer para convencer essa liderança que ainda não está convencida por exemplo adotar os nossos projetos como fortalecer a área de recursos humanos entre esses projetos o próprio de políticas e práticas de avaliação de desempenho o que eu disse é o seguinte é muito difícil o RH levantar a bandeira e ir sozinho imagina que você tem um secretário novo que o RH não subordina diretamente a ele como é que você chega lá só tem uma maneira você buscar aliados dentro da organização não chega né chega com através de aliados porque isso ocorre também no setor no setor privado e creiam-me muitas das características que vocês tem no setor público elas existem no setor privado porque tem muito o tema do QI pode contratar que ele é bom eu conheço conheço o pai dele é bom pra quê? uma vez eu tive um professor em Harvard que segunda aula dele eu perguntei pra ele professor Reis como vai? ele virou pra mim e falou comparado a quê? e nesse primeiro modo o programa que eu fiz em Harvard as primeiras semanas eu tava numa cadeira de roda porque eu tinha acabado de romper o tendão de Aquiles eu olhei pra mim e falei comparado com o quê? eu olhei meus colegas todos andando lá eu tô uma M desculpe não podia falar o M mas eu não tô muito bem depois você edita mas aí naquele dois dias depois ou aquela noite eu fui até o shopping e alguém me empurrando numa cadeira de roda eu vi passar do meu lado duas pessoas tetraplégicas em cadeira de roda e lá eles têm umas cadeiras de roda que essas pessoas tetraplégicas elas movimentam a cadeira com a boca soprano vai pra frente ou pra trás virando pra cá e pra lá eu olhei pra aquelas pessoas olhei pra minha perna engessada eu tô muito bem né então numa mudança estrutural numa secretaria ou num órgão de governo não muda todo mundo da cúpula muda o secretário muda algumas pessoas aqui mas sempre ficam pessoas da gestão anterior e vamos imaginar que na gestão anterior vocês iniciaram um trabalho de desenvolvimento de boas práticas de gestão de pessoas e aí o novo dirigente não tem essa visão a única maneira que vocês têm de fazê-lo visualizar isso é através de aliança vocês têm de buscar dentro as pessoas que estavam com vocês anteriormente e que trabalhavam com vocês anteriormente que estão mais próximos a esse dirigente de irem com vocês levantarem a bandeira com vocês porque sozinhos vocês não vão conseguir chegar como alguém aí falou a gente não chega a voz não chega até lá então vocês têm de desenvolver aliados então essa é outra coisa que o RH tem de fazer e talvez com muito mais dinâmica no setor no setor público embora isso exista no setor privado é buscar as alianças com as pessoas que comungam com as mesmas ideias de gestão de pessoas que vocês e que possam ajudar vocês a defender essas ideias na mudança na mudança das lideranças e tem a ver com isso aqui como é que a gente se articula com as lideranças locais você tem de buscar então essas lideranças que defendem essas mesmas ideias que vocês defendem ou que estejam abertos a receber essas ideias porque muitas vezes a liderança não entende isso mas está aberto porque ela vê o valor das pessoas na organização e vê o valor só não sabe como fazer então isso ocorre aliança é aqui fundamental aliança filosófica aliança de trabalho aliança de ideias aliança de princípios gente que comungue com as mesmas ideias de vocês e que possam ajudá-los a chegar mais próximos das lideranças tomadoras de decisão caso contrário a guerra não é nem só a batalha a guerra pode estar perdida fatores motivacionais e de engajamento por que as pessoas se motivam? nós vamos mostrar um vídeo agora para vocês que a primeira vez que eu vi esse vídeo eu digo eu chorei eu gosto muito de esporte fiz muito esporte na minha vida o esporte me ensinou a trabalhar em equipe me ensinou a trabalhar duro para buscar resultados eu gosto faço esporte ainda até hoje e essa é a história de um pai que teve um filho anormal e que percebeu durante um determinado momento da vida do filho que o filho se encantava com esporte e principalmente com triatlon triatlon é aquela prova em que você faz natação, ciclismo e corrida e tem o máximo dela é o Ironman onde você nada 5km corre 180km de bicicleta e depois corre a maratona 42km e o pai carregou o filho com ele nesse evento isso é um vídeo público está no Youtube mas eu gostaria de mostrar para vocês o que é a motivação é entender as aspirações das pessoas é explorar competências desenvolver habilidades e principalmente saber lidar com emoções isso é uma das coisas que muito líder não sabe fazer lidar com emoções das pessoas entender os motivadores como esse pai entendeu o que era um motivador do filho quando ele via que o olho do filho brilhava quando ele via aquelas pessoas correndo e ele falou eu vou junto com meu filho realizar isso aí lógico que ele levou ao extremo eu faço triatlon mas nem de mim não tem nem a longínqua ideia de fazer um Ironman eu não faço nem os primeiros 5km de natação mas é um motivador lidar com emoção e aí vocês do RH podem ajudar os líderes a entender os fatores motivacionais das pessoas a entender a fazer com que os líderes entendam a lidar com os fatores emocionais das pessoas porque quando a pessoa se motiva ela está num estado emocional muito positivo e ela se engaja e se compromete com aquilo que ela tem de fazer que é isso que nós estamos falando motivar é papel do líder dar o apoio estimular o líder e desenvolver ajudar o líder a desenvolver essa habilidade é papel do RH de trabalhar junto com o líder e esse é um aspecto holístico a motivação não é um aspecto pontual ela envolve toda a cadeia de valor se você contrata a pessoa errada para uma determinada posição esquece ela não vai estar motivada nunca para fazer o trabalho se você não estimula pessoas se você não faz uma boa avaliação de desempenho se você não vai dar um bom feedback para essa pessoa ela não vai ficar motivada para fazer o que ela tem de fazer ela vai fazer porque é obrigação e vocês não querem pessoas que façam as coisas simplesmente por obrigação vocês querem que as pessoas se engajem se comprometam e lembrem-se de um princípio essa é outra coisa que eu peguei ao longo da minha vida que é um provérbio chinês que diz conte-me e eu tomarei conhecimento mostre-me e eu acreditarei envolva-me e eu me comprometerei e você e você só obtém pessoas comprometidas quando vocês envolvem as pessoas e para envolver as pessoas vocês têm de conhecer os aspectos motivacionais delas dê atenção ao profissional é um aspecto importante o líder tem de dar atenção aos seus subordinados novamente quando eu falo para vocês líder não é só os líderes das outras áreas não são vocês como líderes de RH também porque vocês têm responsabilidade com a equipe de vocês e se vocês não tiverem a equipe de vocês motivados eles não vão trabalhar para motivar os outros ou para influenciar os outros na organização colocar em evidência quando sentir confiança uma coisa que eu sempre fiz se eu tenho subordinado eu tenho de fazer uma apresentação a superiores ou chefes meus que vinham de fora aqui um subordinado meu que trabalhou naquele projeto eu trazia ele para a sala e ele fazia aquela apresentação eu expunha ele perante os chefes para ele fazer uma apresentação cinco minutos meia hora ou até a apresentação o projeto inteiro você divide os méritos com essa pessoa ou joga os méritos para essa pessoa você não capitaliza isso aí valorize reconheça o empenho dizer obrigado por favor e obrigado são palavrinhas mágicas em qualquer lugar do mundo tá elogiar pessoalmente ou abertamente quando você elogia faça-o em privado ou em aberto quando critica faça-o em privado nunca critique uma pessoa abertamente você pode sim isso eu fiz muito quando você está numa reunião alguém pisa na bola faz alguma coisa você usa aquilo naquele momento mas sem criticar a pessoa como um exemplo para um feedback para a equipe mas de uma forma positiva proativa e não colocando a pessoa em má situação ou em xeque obrigado pelo xeque perante os seus colegas resolver conflitos sem constranger ninguém esse é outro aspecto que o líder tem de fazer e ninguém é treinado para resolver conflitos ouvir os colaboradores e sempre cabeça fria e o coração quente e sem ser paternalista sobre liderança vocês vão ter uma palestra específica com o professor Eugênio Moussac então sobre liderança eu vou falar menos e falar mais do papel do RH mas me parece também que vocês vão ter alguma coisa depois sobre gestão de competências mas eu vou falar um pouquinho sobre gestão de competências porque eu acho que é muito importante nessa nova fase de gestão de pessoas no setor público a gente geralmente avalia as pessoas como a gente avalia um iceberg a gente olha aquilo que está aparente a gente avalia as pessoas pelo conhecimento pela educação pela experiência e a gente se esquece de que tem fatores intrínsecos na personalidade das pessoas que são muito mais importantes no desempenho das suas funções porque são esses os fatores motivacionais que são os verdadeiros valores das pessoas e as competências são então esse conjunto de atitudes habilidades e conhecimentos que levam a pessoa a obter os resultados superiores desde que eles sejam combinados adequadamente nós podemos ter competências técnicas competências comportamentais se a gente fala de competências comportamentais novamente a nível do iceberg na parte de cima a gente tem o conhecimento e a habilidade conhecimento o cara sabe inglês ele não sabe inglês ele sabe lidar com a planilha Excel ele tem conhecimento de física nuclear ou ele coisas são coisas muito mensuráveis ou ele conhece gestão financeira ele sabe fazer fluxo de caixa habilidades a capacidade que ele tem para utilizar esse conhecimento isso é fácil de ser mensurado isso é aparente isso está no currículo você conversou um pouco com a pessoa pediu alguma referência está lá agora o que está embaixo que são os aspectos motivadores como é que a pessoa reage dentro de ambientes por exemplo que colocam essa pessoa sob pressão é que são fundamentais a pessoa pode ter um determinado comportamento numa situação de conforto e ela pode ter outro comportamento numa determinada posição de pressão eu já vi pessoas mudarem radicalmente de comportamento em situações diferentes eu já vi pessoas que em situação de conforto são pessoas de um comportamento dócil e sob pressão elas se tornam agressivas é impossível de se comunicar com elas então a medida que vocês possam medir digamos avaliar esses aspectos existem técnicas e vocês provavelmente verão nessa aula específica existem técnicas de entrevista que possibilitam vocês chegarem muito próximo a 80% 90% às vezes de poder realmente mensurar essas competências comportamentais das pessoas setor público por exemplo nós desenvolvemos algumas aqui por exemplo se a gente tem um setor de educação orientação à mudança capacidade de fomentar e lidar com a mudança no âmbito da universidade de ensino criando pilares consistentes para a dinâmica escolar permitindo uma ampla flexibilidade organizacional e adaptação da organização às mudanças da sociedade contemporânea está muito voltado ao setor de educação por exemplo se você busca um líder ou busca pessoas para trabalhar no setor de educação talvez seja essa uma das características que você tem de buscar na pessoa liderança e gestão de pessoas capacidade de elevar a equipe ampliando a capacidade de entrega de produtos e serviços capacidade de coordenação da equipe delegando atribuições e trazendo senso de união com claros objetivos de trabalho em busca de resultados capacidade de empreender o futuro e inovar isso é alguma coisa que serve tanto para o setor público como para o setor privado ou seja está no setor privado mas é plenamente aplicável no setor público sobre esse aspecto de gestão de pessoas gestão de conflitos e negociação eu não vou ler todos eles porque vão estar no material que vocês vão receber talvez esse aqui foco no cliente orientação em relação ao cliente é a capacidade de detectar e satisfazer necessidade de clientes internos colegas de outras áreas afim por exemplo vocês é a capacidade que vocês tem de detetar necessidade de outros colegas e os anseios e necessidade de clientes externos dos cidadãos para vocês poderem atender ou aquele funcionário aquele colaborador que está na frente que atende um cidadão possa entender as necessidades desse cidadão e atendê-lo para que o cidadão saia de lá e fale que serviço bacana esse serviço público que a gente tem e orientação a resultados novamente aqui eu volto ao tema do atendimento ao cidadão porque o serviço público está fundamentalmente voltado ao atendimento ao cidadão eu estava durante o processo que a gente estava conversando aqui eu disse que eu tinha acabado de passar lá pelo como é que chama Sandra o poupa tempo e eu fiquei maravilhado com o serviço não só com a agilidade mas com a atenção das pessoas a orientação a paciência que elas tinham que a gente puxa vida que serviço maravilhoso esse você nota que por trás tem não só uma filosofia de atendimento mas tem um processo de recrutamento das pessoas e um processo de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas especificamente voltadas a atender as necessidades do cidadão realmente é nota 10 se a gente volta de novo nós falamos sobre aquelas habilidades do RH moderno capacidades analíticas capacidade estratégica atuar como consultor agir como catalisador desenvolvimento compartilhamento de conhecimento quais seriam por exemplo as competências que um RH moderno deveria ter eu listei aqui 9 eu não gosto de trabalhar com muitas competências quando eu defino competências de uma determinada pessoa por uma determinada posição eu gosto de trabalhar com 5 6 ou 7 eu não gosto de ir além disso mas eu listei 9 aqui que eu acho que são pertinentes e às vezes dependendo da função da pessoa no RH você pode escolher 5 6 ou pode agregar outras aí mas por exemplo você tem que ter uma visão sistêmica se você quer ter capacidade de entender estratégias e operações da organização você tem de ter visão sistêmica senão você não tem essa capacidade de ver o lato senso da organização essa visão mais holística se você tem de ter capacidade habilidades analíticas é melhor que tenha um raciocínio analítico capacidade de atuar como consultor interno tem muito de orientação a mudança e foco no cliente vocês vão ter clientes na organização como um todo são seus clientes internos capacidade de agir como capitalizador de mudança novamente orientação a mudança influência e persuasão se você não tiver um poder ou uma capacidade pessoal de influência e persuasão de relacionamento pessoal e de comunicação efetiva esquece você não consegue atuar na orientação a mudança porque não é só bolar a mudança você tem de convencer as pessoas que tem de mudar tem de ter persuasão tem de ter uma capacidade de relacionamento interpessoal e cooperação desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento cooperação e comunicação efetiva porque senão eu não compartilho meus conhecimentos aqui são algumas que eu listei que eu acho que são talvez as mais pertinentes vocês podem depois fazer um exercício e ver se existem outras ou não mas uma recomendação que eu dou desculpe não sei se isso vai conflitar com alguma coisa que vocês vão ter pela frente mas trabalhar com muita competência eu particularmente não gosto não digo que não façam eu digo que eu não gosto eu gosto de trabalhar com 5, 6 no máximo 7 líder versus chefe a gente ouve falar muito tem é o meu chefe é o meu líder mas o que é a diferença entre líder e chefe o que é ser líder líder é aquele que obtém resultado através de pessoas é aquele que motiva as pessoas para que elas se engajem e se elas se comprometam naquilo que elas têm de fazer naquilo que é a área de responsabilidade delas se não fizer isso você é chefe e as principais diferenças o chefe controla o comportamento o líder libera o potencial estimula o potencial foi dá o desafio que você tinha falado estimula esse potencial ele motiva o chefe dá ordens o líder motiva ele pode até dar ordem mas não dando ordem o subordinado não sente que ele está recebendo uma ordem ele sente que ele está recebendo um desafio ele conduz o chefe conduz as pessoas você faz isso você faz aquilo o líder aconselha o chefe foca na execução da tarefa o líder foca no processo e no resultado ele quer ver o resultado o chefe ele resolve os problemas o líder ouve e ensina a resolver os problemas muitas das empresas que eu assumi no começo que eu vinha e substituía líderes que eram centralizadores de decisão às vezes subordinados mesmo diretores o vice-presidente chegava para mim e falava bichete tem um problema que eu preciso resolver com você não problema eu não resolvo você tem a solução as alternativas de solução eu discuto com você o problema eu não resolvo com você a hora que você tiver ideias de solução vem aqui eu discuto com você e aí elaborava com essa pessoa as alternativas de soluções deixava ela tomar decisão e suportava aquela decisão a decisão agora é nossa se der errado é nossa não é simplesmente resolver o problema o chefe inspira medo o líder inspira entusiasmo o chefe preocupa-se com as coisas o líder preocupa-se com as pessoas por quê? porque ele só obtém resultado através de pessoas o líder o chefe diz eu o líder diz nós nós fizemos isso o mérito é de todos e o bom líder se o subordinado pisa na bola ele assume aquela responsabilidade como dele ele não põe a culpa no subordinado o chefe ele assume a responsabilidade ou o mérito e o líder compartilha o chefe dirige as pessoas o líder serve as pessoas ele está sempre disponível o chefe colhe os louros e o líder distribui os louros o chefe enxerga o hoje o líder contempla o amanhã chefe e líder quem daqui é chefe? está no meio do caminho está ali e quem é líder você é líder por que que você é líder porque eu procuro trabalhar com a minha equipe porque eu faço procuro fazer isso daí que você que você falou eu estudo RH trabalho no RH há 15 anos comecei como funcionária fui subindo fui passando a diretora e hoje eu tenho eu tenho uma equipe grande e graças a Deus a minha equipe é muito unida graças não só a mim eu pensei que fosse graças a você e não a Deus oi? mas Deus ajuda também com certeza faz parte muito bem uma coisa que pode ser interessante vocês fazerem ao longo desses treinamentos é fazer alguns pequenos grupos mesclando em onde vocês possam debater esses aspectos quem se acha chefe quem se acha líder e o que precisa fazer para mudar de chefe para líder e vejam não tem nada de errado se vocês hoje são chefe porque não tiveram orientação sobre como ser líder não tem importância reconhecer que é chefe o problema é quando o chefe é chefe sabe que ele tem de mudar para líder e quer continuar como chefe aí é diferente tá? aqui são são é um negócio que eu fui também ao longo colocando algumas ideias né? o JLB sou eu ali os comportamentos opostos né? que você pode ter um chefe ou um líder ou ele é democrático ou ele é autocrático né? ele delega ou ele centraliza ele estimula e ele aterroriza e gente eu já vi muito chefe muito líder que aterroriza o subordinado e o subordinado faz aquilo porque tem medo tá? esse pergunta ou o outro prover as respostas esse desenvolve esse ofusca esse é transparente o oposto é enigmático do lado de lá ele assume erros e esse acha culpados isso é outra coisa que é muito comum e muito chefe que não sabe nem ser chefe é quando tem um problema ele buscar o culpado né? isso é um desastre quando você faz isso a menos que o culpado seja por justa causa né? aí é diferente reconhece empenhos capitaliza sucessos e aí no meio você pode ter uma combinação que vocês acharem eu acho que na aula que o professor Musaki vai dar pra vocês ele deverá abordar o aspecto de estilos de liderança ou liderança motivacional que o líder pode ter uma característica mas ele não precisa ter aquela característica sempre ele pode mudar e adaptar a característica dele de acordo com a situação isso é o que se chama liderança situacional eu posso ser mais democrático ou posso ser mais autocrático dependendo da situação tá? eu tenho uma característica minha pessoal mas eu posso mudá-la dependendo da situação pra que eu consiga continuar sendo líder ali naquela situação novamente o líder como educador identificação das necessidades subordinadas apoiá-lo e orientá-lo pra supri-las ensinar e ganhar a confiança dos subordinados e aqui tem um outro filminho vou mostrar pra vocês esse é do filme da Tinkerbell Peter Pan ou alguma coisa assim também está disponível no YouTube é público está disponível no YouTube e nós vamos mostrar pra vocês aqui o que é um líder educador ou o que é um líder não educador ser líder educador talvez não seja tão fácil mas é realmente a principal função e você não consegue ser líder educador se você não captar a confiança do subordinado ele não vai acreditar em você não adianta você sair batendo a asinha na frente dele que ele não vem batendo atrás alguém contesta isso? a equipe do líder não falha quem falha é o líder é interessante eu lembrei uma coisa agora pelo menos eu vi um estudo uma vez que diz mostrava que cerca de 70% das pessoas que saem ou se demitem de uma organização elas saem não por causa da organização elas se demitem do seu líder elas deixam a organização porque pararam de acreditar no seu líder mais um aspecto relevante na função do líder então é uma responsabilidade do líder levar a equipe junto com ele para a obtenção do sucesso se falhar a falha é dele saber tratar a gente como gente sem paternalismo sentir que cumpre com os objetivos e desafios como gestor quando os subordinados dizem quando eu for gestor eu quero ser um líder como você é isso que vocês deveriam aspirar como líderes das suas equipes e lembre-se gestor de RH você também tem de atuar como um verdadeiro líder da sua equipe e liderança de um processo de gestão de mudança na organização muito obrigado então encerrando a nossa palestra queremos agradecer o professor Bichuete que eu acho que aportou conhecimento para que nós incrementemos as nossas capacidades de gerir RH e de gerir pessoas então muito obrigado professor vamos agora tentar usar melhor ainda os nossos talentos então caros internautas até a próxima quarta-feira dia 14 8h30 da manhã com o professor Eugênio Moussaki falando sobre liderança e desempenho até lá